De super importância, eu estou até admirado com um evento hoje chamado promotor de justiça. Esse evento é de super importância, porque o atendimento às mulheres é muito importante. Importante esse atendimento, porque as mulheres vão para os hospitais, fazem um pré-natal, às vezes 100%, às vezes 90%, porque tem a questão também dos exames. Hoje nós sabemos que as mulheres, as enfermeiras atendem dez gestantes e vai uma ficha de exame para o UBS. Então, essas dez gestantes, uma é atendida. Então, isso já é uma violência contra a mulher. Outra pessoa vai para o hospital, tem o seu bebê, questão da HGM, chega lá, a mulher, ela quer naquela hora um aparo, um amor para poder ter o seu bebê. A resposta, às vezes, é dizer não, não está na hora. Aí fica nesse vai e volta para a casa dela. Às vezes, procura outra cidade para poder ter o seu bebê, isso já é uma violência também. Às vezes, chega na outra cidade e já está passando a hora de nascer o bebê. Então, essa reunião de hoje com o promotor é muito importante. Eu espero que o promotor de justiça de Codó tome de conta dessa situação, porque não pode a nossa mulher saindo para a Codó para parir uma cidade mais inferior de população do que a nossa. Hoje, nossos filhos de Codó estão sendo tidos em outra cidade. Hoje, já foi mais de 60 mulheres codoenses que foram ter seu bebê em Timbira, porque o HGM não teve condição de fazer um parto. Isso no mês de agosto? Então, isso já vem desde o início do ano, já é isso. Então, é inadmissível o negócio desse.